E aí galera, tudo bem? Estamos aqui de novo no DCS World, FA-18C Hornet, FA-18C Hornet. Como o próprio título diz aí, vamos fazer prática de lançamento da GBU-GBU-24. Esse vídeo era pra ter sido postado no mês de janeiro. O Matt Egner postou o vídeo dele no dia 15 de dezembro. E o Marcos postou o dele, que dia que foi? Dia 3 de janeiro. Tô um pouquinho atrasado, né? Na verdade eu tinha criado esse vídeo, só que eu não sei o que aconteceu, eu deletei ele. Não editei e nem enviei. Quando eu fui conferir no YouTube agora, na data de hoje, porque eu não sei quando esse vídeo vai ser postado. A data de hoje é 6 de 3 de 2021. Essa é a data que eu tô criando o vídeo. Até lá é bem provável que o DCS vai estar sido atualizado. Deixa eu só mostrar uns negócios aqui. O manual do DCS também, nessa data de hoje, não tá atualizado. A única coisa que tem da GBU-24 é só duas páginas aqui no manual original. Que é o básico, né? Aquele lançamento básico de GBU, né? Esse processo aqui eu vou mostrar no próximo vídeo. Deixa eu ver, deixa eu ver, é uma informação que nós vamos ter de ter na hora de travar o alvo lá, pra ficar meleta, como eu gosto de falar. Ele usa um termo de, qual é o termo? É rastreamento de ponto. Deixa eu ver, rastreamento de ponto. Esse H com o tracinho no meio e uma bolinha no meio aqui é chamado de rastreamento de ponto. Deixa eu ver aqui mais. Em relação ao código do laser. Por natureza, um código laser no DCS era pra funcionar de 11111, ou seja, 1111, até 1688. Eu fiz um teste de lançamento no DCS Beta. Ele só aceita o 1688. Quando você coloca outro código nesse intervalo, dá erro. Aqui nós estamos no... No DCS Alpha. Na data de hoje, 6 de 3, ele tá funcionando da seguinte maneira. Você até coloca código naquele intervalo, só que não tá funcionando. Então, pra não quebrar a cabeça e não ficar perdendo tempo, vamos usar o código 1688. E eu acredito que depois que eu não fizer alguma atualização, eles devam resolver isso. Resumindo. No beta, você coloca outro código e ele não aceita. Dá erro lá no painel. Aqui no alvo, você coloca, mas não funciona. A bomba não cai no alvo. E outras palavras. É o código laser. Então, vamos usar o 1688. Como já estamos em pré... Linha de lançamento, vamos lançar na linha de lançamento. Ou seja, apontou, lançou. Já estamos aqui no ar. Então, vamos carregar aqui. Algumas coisas já estão... Vão estar configuradas. Por isso, acompanha aí. Beleza. Só estabilizar isso aqui, pessoal. Pera aí. Coisinha rápida. Rápido. 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 Beleza. Altitude barométrica. Vou tirar esse mancho aqui do caminho. Mostrar aqui. Vamos colocar a linha do waypoint. Vamos reduzir o zoom aqui. Waypoint. Nosso ponto de interesse é o waypoint 2. Master Arma tem de estar armado. Modo AG. Vamos colocar o free. Vamos colocar essa página aqui em SOI. Vocês já estão careca de saber como é que configura esse. Mas qualquer coisa é só perguntar aí. Vamos colocar o TDC do laser aqui também. O tarjet pode. Beleza. Ele ainda não está... Vamos configurar o armamento. GBU24. Olha lá. Está pedindo o código do laser. Haha. Vamos ver aqui, então. Código do laser. 1688. Como eu falei. Vamos usar isso para não quebrar a cabeça. Espera aí, pessoal. Desculpa aí. 1688. A princípio, você tem que configurar isso para todas as bombas. Set up. Passa para o outro lado. 1688. Como não é bobo, nós vamos lançar só duas bombas. Pessoal, não vou configurar muitas bombas aqui, não. Deixa eu ver aqui. Aqui já está ligado. Sensor está tudo ok. Só alinhar esse trem de novo aqui. Sem muita pressa. Esse aqui é a linha direta. Ou seja, depois eu vou mostrar outro modo que eu gosto muito. Espera aí. Que é o PP. Pré-planejado. Espera aí. E tem outros modos. Só que na data de hoje ainda não está disponível. Como no manual não tem nada e não está disponível, não adianta eu falar. Deixa eu ver. O código laser já foi. Agora vamos ver os modos. Esse é o PP que eu vou fazer no próximo vídeo. Vamos fazer o SL. O SL é o chamado linha direta. 1, 2, 3. Beleza. Essa é a configuração aqui. Copiou? Vamos colocar o nosso TGP lá no solo para ele travar lá. Olha o quadradinho lá. O sensor foi direto lá para o nosso A-Point. Só mostrar um negócio. Esse quadradinho aqui. Ele fica laranja, mas no modo PP. Nesse modo SL aqui ele fica verde. Esse aqui é para o próximo verde, pessoal. Volta. Beleza, beleza. Estamos a 50 e poucas milhas. Só dar um zoom aqui. Aqui, ó. Dê um zoom. Vamos dar outro zoom com seus controles P.E. configurado aí. Vamos colocar o sensor ali em cima. TDC down. 1, 2. E dá um enter. Travado igual melenta. Stretch point. Não vai soltar ali querendo nenhum. A bolinha já está descendo. Quando ela passar dessa linha aqui. Você apertando o seu Air-Point Release. O armamento é liberado. Copiou? Estou sendo rápido aí. Esquenta não. Vou fazer outros vídeos. Tem que ser rápido mesmo, pessoal. A ideia é que esse vídeo aqui seja curto. Eu já estou atrasado. Então o vídeo tem que ser curto. É, mas eu vou postar outros vídeos. A contagem aqui, ó. Bolinha. Quando ela passar dessa linha do meio. Você libera o armamento. Ok? Se prepara aí. Vamos liberar o armamento. Duas crianças descendo. Olha a desse lado que está mais bonito. Ih, esqueci. Ai, ai, ai. Esqueci. Tem problema não. Era para ter configurado duas bombas. Tem problema não. Ah, é. Outro detalhe. Na data de hoje, o laser já está automaticamente travado. Ou seja, na hora que ele liberar a bomba, o laser já é acionado. Pera aí. Uma. A princípio, eu vou acertar o alvo. Pera aí. Pera aí. É, eu acho que caiu só uma bomba aqui, filho. Foi isso mesmo? Olha o meu ouvido que estava ruim. Foi isso mesmo. Caiu as duas ali. Tem problema não. Vou tentar fazer outro vídeo. Eu tive a impressão que caiu só uma bomba. Deu para pegar aí, pessoal? Foi rápido demais, né? Até eu achei rápido demais. Pera aí. Até eu achei rápido demais. Pera aí. Só ver um negócio aqui. É. Descesso hoje. GBU 24. O lançamento foi rápido demais. Eu vou fazer outro vídeo da seguinte maneira. Vou decolar da base. E vou configurar tudo aqui. Porque tem uma base logo ali perto. E depois eu vou fazer outro vídeo igual a esse aqui. Um pouquinho mais calmo, né? Foi rápido demais aí. Descesso hoje. FA 18C Hot. GBU 24. Estou meio atrasado, pessoal. O meu ouvido acabou saindo em português. Eu vou postar mais vídeo aí. Acompanhe aí. Obrigado. Fui. Tchau. 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 Obrigado.